foi o maçã. Essas brasileirinhas que vai abrir a peixota do zumbido vai cantar. Vai não meu amigo Chicó, casal que mora no meu coração, Emília, grande Emília, meu amigo Chicó, figuraria, empanharão do Chicó, Chicó já tá garantindo presença aí com Emília e alguns amigos na peixota do zumbido. Chicó, abraço forte pra você que eu vou chamar o zumbido pra você ver uma matéria legal aqui, joga no ar, vamos lá. No ar, zumbido, um oferecimento, óticas Diniz, presentes pela metade do preço, emoção por inteiro. Olha, veja aqui ó, aumentam os riscos de desabamento nos bairros com área de encosta, veja aí. Pela arquitetura das casas erguidas com estas colunas finas de concreto, já se observa que o terreno é irregular. Estamos na Vila Real, próximo à Universidade Federal do Maranhão, na área Itaquibacanga. Observe que a encosta está coberta com plástico e por baixo existem sacos com areia para evitar o deslizamento. Esta é uma das áreas de risco catalogadas pela Defesa Civil. Mas em toda a capital são cerca de 60, como lembra a superintendente da Defesa Civil. Os 60 pontos considerados de alto risco foi confirmado pelo Samadem. Então o nosso papel nesse momento agora é monitorar. E onde estão esses pontos? A maioria no eixo bacanga, aí distribuído na cidade, tipo Coroadinho, São Raimundo, aqui essa área aqui, Vila Lobão, Anil. Ao olhar estas imagens, não é difícil entender por que, ano após ano, quem vive nestas áreas está sujeito a haver a encosta descer, levando paredes, móveis e sonhos de uma vida inteira. A Defesa Civil tem um acompanhamento constante nas áreas de risco da capital. Existe um plano de contingência com vários órgãos envolvidos. Este morador da Vila Real vive aqui há quase 40 anos e sabe dos perigos. Toda vez que chove, em algum ponto, com certeza cai um pouco de barreira. Aí já derrubou parede, já estragou móveis, queimou aparelhos, congelador, estragou comidas por causa do desabamento, porque leva a barreira com tudo, leva as paredes. Nos locais de risco, a casa abandonada é o retrato do medo nesta rua no bairro Vila Embratel. A construção fica na borda de um barranco. A Defesa Civil teve que retirar os moradores devido à iminência de um desabamento. A preocupação aqui é constante. A superintendente da Defesa Civil alerta para os sinais de perigos para quem mora nestes locais. Encosta, deslocamento de vegetação, rachadura no solo, na residência. Nas questões de alagamento, nós pedimos para que acondicione o lixo de uma forma correta, coloque na porta na hora que o carro de lixo passe, para evitar que esse lixo vá entupir as galerias e os bueiros. E quando o céu está assim, com a iminência de chuva, a preocupação só aumenta. Legal, meu irmão. Tenha cuidado. Eu quero abraçar meu amigo Adroaldo, grande Adroaldo, sempre parceiro dos eventos do IAT, né? Fica gelo. Olha, você tem até o delivery aí, não tem? Pensou o gelo? Pensou o gelo cristal. 3-2-2-2-8-7-8-8. 3-2-2-2-8-7-8-8. Olha aí, ó. Ó, qualidade e confiança. Isso é uma história grande desse gelo cristal. O melhor gelo do Maranhão, disparado, disputado aí com um dos melhores do Brasil. Nossa, qualidade e confiança que você merece. Eu quero mandar um abraço. Opa, zap, zap, zap. Mostra aí zap. Vamos para zap. Vamos zapiar, vamos zapiar, vamos zapiar. É, o cara mostrou a sua foto aí. Mas não... Ah, quem é? Esse daí que estava assistindo, né? Então, valeu, querido. Valeu, grande abraço. Eu quero mandar um abraço para o pessoal que está ligado conosco aí, no nosso... Doutor Ricardo Teixeira. O homem que liga você com arcada dentária linda, bonita, maravilhosa, não é não? Doutor Ricardo, confira aí. A Odontologia Integrada traz para você e toda a sua família mais tecnologia, conforto, estrutura e segurança. Nosso corpo clínico de multiespecialistas está totalmente integrado para promover um atendimento de alto nível, sempre baseado no diagnóstico preciso e digital, na execução eficiente e na manutenção continuada da saúde bucal dos seus pacientes. Porque a felicidade começa com um grande sorriso. Miele e Ricardo Teixeira, Odontologia Integrada.